Olá pessoal, beleza? Aqui é o Mica do canal Faça Você Mesmo, trazendo mais um vídeo para o canal. Como vocês sabem, pessoal, eu gosto sempre de aproveitar as oportunidades para agregar mais conteúdo ao canal, trazer algum conteúdo que possa acontecer no meu dia a dia. Fui chamado para trocar uma resistência nessa ducha aqui, na casa do cliente, que é a ducha da Hydra, multitemperaturas, né? Spot 8T, eletrônica 220, apesar de que mesmo sendo 110 ou 220, o procedimento de troca da resistência é o mesmo, né? Eu vou tentar mostrar aqui, né? Filmando com uma mão, né? E tentar mostrar a troca, bem simples, você não vai precisar praticamente de ferramenta nenhuma, né? A gente vai desroscar inicialmente essa tampa de baixo aqui, tá, pessoal? Vou soltar ela bem fácil, talvez solta até com a mão, vamos ver se eu consigo soltar com a mão só. Não, peraí, vou soltar e já mostra. Tá aqui, ó, já soltei a tampa, né? Inicialmente, a gente vai soltar essa tampa aqui bem simples, é só um estralo de rosca praticamente. Depois, na sequência aqui, pessoal, a gente vai remover essa tampa aqui, ó, que também na hora de colocar de volta não tem muito segredo, né? Ela tem os encaixes certinhos, né? Que não é que você for encaixar de volta, ela te conduz corretamente, pra você encaixar de forma perfeita aqui nos encaixes da ducha, tá? Essa parte aqui, ela é apenas de puxar, né? Tem uma argolinha aqui, inclusive, que você puxa, e aqui você puxa, ela já vai te dar acesso à resistência, tá, pessoal? Reparem bem que esse caninho redondo aqui, ó, é onde ele é encaixado dentro do fio terra, tá? O fio terra vai dentro daquele caninho redondo ali na hora de você encaixar de volta. Mas é bem simples também, isso aqui é mais pra quem tem receio, às vezes, de fazer a troca, né? De remover e fica, às vezes, com certo receio, né? Então, a gente acaba tirando algumas dúvidas, pra que evite que a pessoa faça a quebra aí da sua ducha, né? Por causa de umas coisinhas bobas, né? Na hora de você tirar a resistência também, ó, ela é encaixada nesse tubo redondo, tá? E encaixada ali embaixo, em duas travas que tem ali, ó. Se você reparar bem, tem uma travinha redonda e outra travinha redonda aqui, onde é encaixado as duas partes da resistência, tá? Pra remover, a gente desencaixa essa travinha aqui, bem simples também, tá? E puxa a resistência pra cima, tá? Só tirar essa travinha branca de lado e puxar a resistência pra cima. Vou tirar e já mostro pra vocês também. Aqui, ó. Já soltei a trava. Vocês podem ver aqui, ó. A resistência já está solta. É só puxar a resistência pra cima, né? Desencaixar. E colocar a resistência nova, né? Vamos tirar aqui a resistência velha. A gente vai encaixar a resistência nova aqui também. Sem muitas dificuldades, né? Porque ela tem todos os guias pra conduzir ela de forma correta, né? O mais trabalhoso talvez pra você vai ser encontrar a resistência, né? Que aqui pra mim deu um trabalho danado, né? Se aparecer uma luz no seu caminho e você conseguir a resistência, o resto é fácil. Tá aqui a resistência nova. Vamos encaixar de novo dentro do espaço ali certinho. Aqui tem uma outra guia aqui também que corre certinho ali dentro de um trilho, né? E encaixa de volta e colocar de volta no chuveiro. Aqui no caso, pessoal, nós vamos encaixar o fio terra dentro desse caninho ali da resistência, tá? E depois nós vamos encaixar a parte aqui, a base da resistência dentro da ducha, né? Assim como aqui eu já iniciei o encaixe, ó. Se você ver, ele vai correr certinho ali, ó. O trilho dentro daqueles encaixezinhos que tem ali, ó. Ele conduz facilmente isso daí, tá? É bem simples mesmo. Aí você vai pressionar de forma que ele chegue até o final. Se você reparar bem, ó. Você vai ver que aqui no canto aqui, ó. Tem um encaixe ali, ó. Quando ele estiver meio rente ali, ó. Praticamente no mesmo alinhamento. É porque ele já vai estar pronto para finalizar a sua resistência, tá? O seu, sua troca. No caso, após isso, é só colocar a tampa de volta, né? Bem simples também. É só um estralo praticamente, é só um pedacinho de rosca só. Aqui, ó. Já está encaixado, tá? Finalizado aí o processo de troca, certo? É só você colocar a sua ducha de volta, né? Ou religar a energia, né? Não se esqueça de soltar a água antes de religar a energia, tá, pessoal? Que é bom você desligar antes. E é isso aí. Obrigado pela sua visualização. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Não esqueça de deixar o seu like. Grande abraço e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!